Alô, mulheres do Brasil, o meu recado é o seguinte, não adianta querer desconstruir o homem. Eu, assim como muitas mulheres, somos Jair Bolsonaro. Bolsonaro, todo o meu apoio a você. Estamos juntos e certamente você vai chegar lá. E nós vamos mudar esse Brasil. Eu sou mulher, sou de Curitiba e sou Bolsonaro. Sou mulher, moro em Brasília e sou Bolsonaro 2018. Mulher, lésbica e eleitora de Bolsonaro, faço campanha de graça. Aqui é Jéssica da página Jéssica, uma opressora, Londrina, Paraná. Grande abraço. Olá, Brasil. Eu sou Kelly Bolsonaro, sou de Brasília e estou com o Bolsonaro. Vai, capitão! Sou mulher, de Londrina, Paraná. Sou Marcela Creti e sou Bolsonaro. Sou mulher, sou de Igrejinha, Rio Grande do Sul e sou Bolsonaro. Sou mulher, sou mãe e sou Bolsonaro. Ele tem projetos para proteger as nossas crianças da pedofilia, da pornografia e da ideologia de gênero. Meu nome é Gi, sou de Passos, Minas Gerais. Meu nome é Sandra Maral, moro de Linópolis, Minas Gerais. Eu acho muito importante a mulher estar em política. E meu voto é para o Jair Bolsonaro. Eu conheço o Jair há mais de 10 anos. Ele faz parte conosco da frente parlamentar, em defesa da família, pelo Senado, onde eu faço parte como coordenadora nacional na adoção. E meu voto é para o Jair Bolsonaro. Eu acho o Jair competente, confio muito nele na questão de segurança. Por isso, meu voto é Jair Bolsonaro. Sou Rubenita Lessa, de Teresina Piauí. E eu digo para vocês, mulheres, que só quem se preocupa com a mulher é quem pensa em punição e propõe a punição severa para violadores de mulheres, para os estupradores, como, por exemplo, a castração química. Só quem é defensor da mulher é capaz de pensar no verdadeiro empoderamento feminino, que é a concessão de porte ou de posse de arma de fogo para o cidadão de bem, para que ele possa se defender. Só quem tem a sensibilidade de perceber a vulnerabilidade da mulher é capaz de defender a mulher contra o aborto. E é um exímio defensor da vida, que reconhece que a mulher deva ser protegida, inclusive na sua fase mais vulnerável, que é a fase embrionária, a fase gestacional. E o nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Vem com a gente, sou mulher e apoio Bolsonaro. ...da maioridade penal, castração química para estupradores, porte de arma para cidadãos de bem, fim das saídas temporárias de presidiários. Se você, mulher, é a favor dessas ideias, seu voto é Jair Messias Bolsonaro. Sou mulher e sou Bolsonaro. Eu voto no Bolsonaro porque ele é contra o aborto, ele defende a família, ele é contra o tráfico de crianças, ele é contra a pedofilia, ele é contra a corrupção. Bolsonaro, ele não tem vergonha de dizer quem ele é e também não tem vergonha de dizer as verdades que o Brasil precisa ouvir. É esse o homem que o Brasil precisa, é esse o homem que a Paraíba anseia, é esse o homem que a mulher do Brasil precisa, acredita e espera. Estamos com você, Bolsonaro. ...diminuição do poder do Estado, redução dos tributos nacionais, livre mercado, castração química para estupradores, redução da maioridade penal, não a ideologia de gênero, porte de arma para cidadão de bem. Se você é a favor desses ideais, você é Jair Messias Bolsonaro. Eu sou mulher e sou Bolsonaro. Alô, galerinha do meu Brasil! Aqui é Mulherada junto com Jair Bolsonaro, claro! ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL